Subseção 3ª. Da Assessoria de Relações Institucionais. Artigo 30. A Assessoria de Relações Institucionais tem as seguintes atribuições. Inciso 1º. Assessorar o secretário em assuntos pertinentes à sua área de atuação. Inciso 2º. Prestar informações aos órgãos do Poder Legislativo e de outras instâncias de governo. Inciso 3º. Receber parlamentares, autoridades públicas, estaduais e municipais, e delegações estrangeiras. Inciso 4º. Preparar subsídios para a elaboração de acordos técnicos envolvendo governos estaduais, municipais e federal. Inciso 5º. Acompanhar e analisar propostas e projetos de leis, de interesse e, o impacto na educação estadual, em andamento no Poder Legislativo, mantendo o secretário informado a respeito. Inciso 4º. Acompanhar e analisar propostas e projetos de leis, de interesse e, o impacto na educação estadual, em andamento no Poder Legislativo, mantendo o secretário informado a respeito. Inciso 5º. Acompanhar e analisar propostas e projetos de leis, de interesse e, o impacto na educação estadual, em andamento no Poder Legislativo, mantendo o secretário informado a respeito.